Primeiramente, muito obrigado, Alexander, pelo curso. Eu sou Ricardo Chinite, estudante de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. E até esse momento da minha graduação já fiz bastante coisa. Eu já organizei congresso de Engenharia Química, semana acadêmica, projeto de impacto social em escolas públicas, fui presidente do meu centro acadêmico, a EQ, fundei uma startup, a FisioCloud. No entanto, eu sempre senti falta de um planejamento a longo prazo. Foi justamente essa fraqueza que eu tive a oportunidade de acabar com o curso de Planejamento de Vida e Carreira do Alexander, através de um imenso autoconhecimento. Então, saber qual é a minha visão para o futuro, minha missão no mundo e quais são os valores que vão me guiar nessa minha trajetória de vida e carreira. Então, foi graças a esse curso que eu consegui fazer essa análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para traçar um plano de ação e saber exatamente o que eu tenho que fazer a curto, médio e longo prazo, fazendo muitas tarefas, muito planejamento. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, as minhas tarefas, quais são as minhas ideias para potencializar as minhas forças, diminuir as minhas fraquezas para poder me defender melhor das ameaças externas e aproveitar as oportunidades. Muito obrigado, Alexander. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.